e aí pessoal beleza seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez galera mais uma vez com heavy-head nesse vídeo vou tá falando aqui pessoal é de alguns assuntos aí de interesse de todo mundo né de mim de três de vocês de todos todo mundo vai ser ganhando aqui é com as informações que eu vou tá passando vou falar de algumas que isso que eu vou tá recebendo para tá distribuindo para vocês vou falar também sobre a intenção deles de tá criando um carro que eu inspirado em algum carro brasileiro né basicamente vai ser um carro que eles vão colocar aqui brasileiro é vai ser baseado tá galera que não pode ser cópia exata porque se envolve é perigoso dar problemas para ele né com direitos autorais e tal né direito de fábrica e não sei enfim e vamos tá trocando a ideia aqui beleza sobre o jogo então é o seguinte é a principal novidade é que eu não citei mas eu vou já citar agora vai ser a primeira coisa que eu vou falar a respeito do preço do jogo né então tá tá chegando aí já estamos no fim do ano né tá chegando o Natal e o jogo vai ter alguns updates aí né vai estar 100% português e também o desenvolvedor ele tava falando ele me perguntou a respeito é do valor do jogo né se tá acessível se tá bom é aqui para a gente né galera é porque ele não entende muito aqui como que tá a nossa realidade né e assim é eu acho que a ideia que eu dei para ir lá foi de estar colocando o jogo de assim não preciso mais seu mercado é que é 2799 ou então 29 99 30 reais arredondando e 30 reais ou 28 reais né só que tem que ser sempre esse aí né né galera sempre um centavo a menos nunca pode ser os jogos do da Steam nunca são números redondos né mas enfim é foi essa dica que eu dei para ele eu acho mas vocês podem estar deixando nos comentários que o jogo ele não vale mais menos do que isso galera o jogo é bom tem muita coisa que você pode fazer sabe é eles têm eles têm feito um trabalho duro aqui e e de certa forma eles estão tentando equilibrar o valor de forma que todo mundo sai ganhando eles e o público beleza o público no geral aí beleza galera então vocês podem estar até deixando nos comentários também da sua opinião e tal sua sugestão de preço aí beleza outra coisa também vou estar recebendo CD case aí para estar distribuindo para vocês beleza obviamente que não vai dar para contemplar todo mundo mas vamos dar vou ver com vou ver qual é a ideia dele como que ele vai querer que eu faço essa distribuição beleza aí eu repasso para vocês tudo direitinho tá bom galera e também pessoal a respeito do carro do carro né que eu dei ideia para ele dele está modelando um carro baseado no Brasil né fazer sei lá faz um gol quadrado um golfe essa é um opala não não sei não sou eu que vou decidir isso não vai ser vocês beleza então eu peço que vocês deixem nos comentários qual carro br vocês querem ver aqui no jogo tá qual carro br vocês querem ver aqui no jogo depois eu quero fazer o enquete eu vou separar a lista dos carros é a gente vai fazer o enquete talvez vai ser mais de um enquete não sei dependendo da quantidade de carros que vocês colocar aí a gente vai fazer tipo a várias enquetes até chegar em um beleza e eles vão modelar o carro que vai ser 100% inspirado em algum carro brasileiro aqui beleza é porque assim é muito legal a gente brasileiro ver uma empresa de jogo fazendo alguma coisa em referência a nós né já que a gente não tem a gente não tem grandes jogos aqui grandes empresas fazendo jogos aqui no Brasil né aí os jogos que tem estão sendo produzidos ainda né como no caso do 71 e tem outros também que eu não lembro o nome enfim é mas é uma coisa gratificante né quando a gente vê uma empresa aqui que quer tá junto com a comunidade que busca opiniões sabe é que busca busca é procurar o feedback né busca procurar saber o feedback que sabe que são dispostos a ouvir o público né galera então eu quero saber de vocês aí não vou correr com esse cara não dou conta é para vocês acham sugestão aí beleza pessoal sobre 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 qual carro brasileiro vocês querem ver aqui no jogo beleza pessoal esse vídeo foi mais mesmo para estar trocando ideia com relação a isso tá aqui isso aqui é um competidor a gente pode correr contra ele ó beleza galera foi mais para tá trocando essa ideia com vocês já falei para vocês que isso aqui é a nova série do canal então esse que eu sigo no vídeo né foi mais para falar sobre isso aí então pessoal peço que você se inscreva no canal se caso você não foi inscrito ainda beleza se inscreve e dá aquela força galera sabe não é porque o canal é pequeno que que a gente não merece né que você se inscreva né pelo contrário são os caras pequeno que mais precisa de que novas pessoas chega e se inscreva né eu sei que o meu canal ele gera visualizações né diárias aí eu tenho certeza que a maioria dessas visualizações tem atenção de pessoas novas que chega e não se inscreve é então se inscreve se você é novo no canal se escreve não custa nada eu tô sempre buscando por novidade eu tô sempre querendo ajudar vocês de alguma forma então eu conto com o apoio de vocês também tá o canal tem tutoriais um boxe também revista tem que ter uma gama enorme de conteúdo aqui no canal que você pode estar explorando beleza então qualquer dúvida sugestão qualquer coisa deixa nos comentários aí beleza a gente tá podendo trocar ideia qualquer ideia qualquer coisa eu já repasso lá para o dono do jogo pode ter certeza galera se ele gostar da ideia de vocês ele vai implantar no jogo aqui tá aí outra novidade também antes de finalizar o vídeo eu tô ajudando na tradução do jogo galera então isso é muito gratificante para mim porque é a primeira vez que eu tô fazendo a que eu tô fazendo um projeto desse desenvolvendo um projeto desse e eu vou ter o meu o meu nick nos créditos do jogo então cara isso tem preço sabe que são de como falei para vocês é uma produtora super atenciosa os caras são humildes são muito legais mesmo então é isso aí galera como falei para vocês deixa nos comentários qualquer coisa aí beleza eu quero saber o seu feedback e aguarde que terá mais vídeos aqui do jogo beleza dessa nossa série aqui eu conto com ajuda e o apoio de vocês beleza falou fiquem todos com deus e até o próximo vídeo fui